Bad Wars do Block Man Go, porém hoje o desafio insano Eu não posso usar a loja pra comprar nenhum item Eu tenho que me virar com o que eu tenho aqui e pronto Dá like nesse desafio que é muito importante E se você é novo no meu canal, se inscreve Bom, vamos que vamos Let's go, let's move, seus Tá? Seguinte, tenho 4 Flash Peer E tenho um parapente pra caramba Isso já vai quebrar meu galho pra preula Ó, joguei, cheguei aqui Boa Já vamos levar o Q-Vert Pera aí Eu não posso usar a loja, tá? Então, vamos que vamos Boa Nossa, mas matei, fechou Matei, já nasci com lã Eu botei uma runa que eu nasci com lã, cara, tá ligado? Muito da hora, né, galera? Bom, eu vou tentar não passar essa parada fora aqui Porque eu não vou estar dando item pros malucos quando eu morrer, tá ligado? Pronto, fechou, mano Vamos que vamos Quando eu morro, eu nasci com lã Então, tipo, isso é top Eu vou ficar me matando, então, cara Pra eu ficar nascendo com... Nossa, que caramba, viu? Tá, pronto, fechou Agora eu posso me matar Eu vou ficar me matando pra eu nascer com lã e tudo mais Pra eu conseguir pegando meus itens, tá ligado? Bom, vamos vir aqui Bora A gente vai pular aqui de novo Aí a gente vai renascer aqui Beleza, vamos que vamos Ué, não dá pra multiplicar? Não multiplica Ferrou Caraca, moleque Eu tô muito rascado, velho Mano Eu tinha que ser mais tranquilo ganhar sem usar a loja Mas ia ser um pouco complicado isso aqui, pessoal Bom, eu vou me virar com os itens que eu tenho Com parapente, flash pure, coisas do tipo Porque, cara, não usar a loja vai me limitar muito Eu não vou poder comprar armadura Eu não vou poder fazer nada, tá ligado? Mas tá tudo bem, meu amigo Tá tudo bem, tudo sob controle Eu tenho esmeralda e também não posso usar pra nada É, eu não posso usar pra nada Literalmente Caraca, que droga, velho Tá, eu vou dro... Eita, meu Windows aqui apitando aqui pra mim Peraí, deixa eu dropar tudo isso aqui fora Calma aí, galera Eu vou dropar tudo isso aqui fora Porque, mano, se o cara me matar Ele não vai ter a honra de ter esses itens, tá ligado, mano? Bom, me joguei Vamos que vamos Mas só assim, velho Porque literalmente eu não tenho bloco Não tenho nada Eu não tenho muito o que eu fazer, galera Pô, e na moral Esse maluco tá fazendo time ali Não, não tá Tá, fecho Boa Vou pegar esse maluco aqui do amarelo Tô bem que um cara do amarelo Alguma coisa assim Podia ter uma... Eu não sei o porquê Mas ele podia ter uma espada De ouro guardada Porque ele teria Eu não sei Mas ele deveria ter, né, velho Ele ia me ajudar muito, velho Pô, amigão Ele ia me ajudar pra caramba, velho Você não tá ligado o quanto isso ia me ajudar Tudo bem E o duro que meu mouse ainda não tá me ajudando, né Então a situação aqui tá meio precária Bom, beleza Vamos que vamos então Cara, literalmente tem aquele cara ali pra gente eliminar E vai ser suave Fica tranquilo E galera, lembrando vocês Que o aplicativo Kawaii É um aplicativo que você vincula Meu código de convite, né, mano E literalmente você ganha dinheiro E com os dinheiros que você compra de recube Comprar o que você quiser Se você não tá entendendo nada sobre o Kawaii Eu vou te explicar agora E, mano, o link do Kawaii tá na descrição Porque o aplicativo Kawaii, galera Basicamente tá rolando a promoção Que você convida um amigo E ganha até 60 reais E, cara, esse é meu código de convite É só você baixar o Kawaii Que tá na descrição do vídeo Simples e fácil Vincula meu código Assiste vídeo todos os dias Que você vai ganhar bastante dinheiro E olha o meu saldo no aplicativo, galera 214 reais Não dá bobeira Baixe o Kawaii Link na descrição E bora pro vídeo Sim, galera Kawaii é muito útil mesmo Muito top Muito fera E não usei a loja ainda Bavo, bavo que bavo Tô me virando do jeito que eu consigo Mano, eu queria muito matar um cara Com uma espada de ouro Isso já ia facilitar muito o meu game Tá ligado, mano Tipo, muito Tipo, esse cara aqui, ó Se eu matar ele sem jogar ele no Void Vai ser a melhor coisa da minha vida Mas vai ser muito difícil Porque eu também tô com a espada de madeira É só não deixar ele me relar muito Puts, véi Que ódio, mano Ainda bem que eu não dropei nada pra ele, né, véi Ainda bem Boa, vamo que vamo Deixa eu voltar aqui E cara, é isso aí, véi Usem o Kawaii, por favor Baixe o aplicativo Vincula meu código Que isso me ajuda de montão, tá? E lembrando, galera Daqui a pouquinho, hoje Às 18 horas Vai ter live no canal De Block Man Go E mano, olha o que vai ter na live, galera Um Gift Card Dois Gift Card Três Gift Card Quatro Gift Card E cinco Gift Card Sim, vai ter sorteio hoje de Gift Card Na minha live de Block Man Go Então, eu conto com a presença de todo mundo Beleza? Quem não colar Eu vou chorar Bom, vamo que vamo, galera Literalmente eu tô preocupado, cara Tô bem preocupado com essa partida aqui Não sei se eu vou conseguir ganhar desse jeito Mas eu vou conseguir Cara, não perca a live hoje, hein Daqui a pouquinho Block Man Go Ao vivo pra vocês Às 18 horas, tá? Vamo que vamo, então Aprender desse cara Cara, ele não é tão bom, velho Tipo, ó Ó Boa Calma aí Beleza Caraca, não morre Agora matei Beleza, fechou Mano, vai ser o jeito, velho Não, 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 não Peguei 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 os itens Boa Era isso a minha preocupação, velho Ah, mano No tem cão caça com gato Já ouviram essa frase? É isso aí, moleque No tem cão caça com gato Vamo matar esse cara aqui, galera Let's go Sem usar o shopping Dessa maneira aqui, velho Boa, vamo que vamo, mano Tô me virando, mano Tô me virando nos 30 aqui Do jeito que eu posso Sou um sobrevivente, literalmente E... Let's go, velho Consegui uma espada que eu queria Eu tava muito afim de uma espada E finalmente eu consegui Cara, tô triste Tendo aqui usar todos os meus parapentos Praticamente Pra conseguir fazer essas paradas funcionar Mas tá tudo bem, velho É vida, mano Bom, vamo que vamo, galera Ainda não comprei nada, né, mano Às vezes eu posso comprar sem querer Porque é costume, tá ligado? Então, pelo amor de Deus Se eu comprar sem querer Desculpa Meu Deus do céu Porque é costume, né, mano Você joga no jogo que toda hora Você compra os itens, né Aí do nada Você para de comprar O que que sua mente vai achar Doidou, maluco Ficou louco Tá, ali não tem mais ninguém Fechou Tá, cara Falta o cinza e o vermelho E eu tenho uma coisa triste Pra falar pra vocês Normalmente o cinza e o vermelho São times E o branco e o rosa também Então isso me deixa um pouco triste Mas o branco e o rosa Já tá eliminado E... Ok Eu vou jogar uma TNT aqui Nesse cinza, tá Só pra facilitar um pouco Que é mais a minha vida Eu vou vir pra cá Beleza Calma Deixa eu vir aqui, ó Fechou Quebrei a cama dele Demorou-se Demorou-se Beleza O Grey foi eliminado Achei que eles eram um time Mas não era Graças a Deus Tá, velho Vamos que vamos Mano, que bagulho difícil, velho Boa Calma, a gente vem aqui E... Quebrei Boa Toma GG Ainda fiz aqui 3, 4, 5 camas quebradas E também fiz aqui Quantas? 7 kills Mano, jogamos bem pra caramba Agora vamos jogar uma partida Usando a loja normalmente Pra gente ver a diferença Pensa que é a parada, velho Vamos ver isso aqui então, galera A partida de Bad George Do Black Man Go A segunda Meu cachorro tá latindo Ele tá muito frenético lá fora Mas é isso aí Vamos que vamos Mano, o problema de morar em apartamento É isso, galera Tipo, qualquer barulho na rua O cachorro vai ficar muito Tá ligado? E é tenso Mano, na moral, galera Tô muito ansioso pra live hoje Das 18 horas Eu espero todos vocês lá Porque, mano Vai ser gratificante E ajudar vocês E jogar gift card Na live stream Cara Ontem teve a live também, né E sobrou os gift card Então a gente tá aqui novamente Hoje pra fazer a live Enquanto eu não dar todos os gift card Eu não vou sossegar, meu amigo Olha que bonitinho, Dragon Tamo junto, Mario Mas você vai ter que morrer Valeu, amigão Tamo junto, velho Nossa, Mario Jogando com loja É outro nível, velho Olha isso aqui, mano Tipo, eu consigo comprar o que eu quiser E dane-se, tá ligado? Não tenho aqui problema algum, velho Bora Vamos que vamos, galera Comenta aí o que vocês acharam Do desafio jogando sem a loja Mano Eu achei, tipo Da hora demais, tá ligado? Top da balada Só que, cara É muito difícil, velho É muito difícil Se eu fosse uma pessoa Que eu não tivesse flash pierce Não tivesse nada Eu tava lascado, tá ligado? Lascadaço Juro, porque É complicado demais, galerinha Agora, tipo Eu tenho aqui esmeraldinha Eu posso comprar aqui Tá ligado? Eu posso fazer o que eu quiser Isso já facilita muito o jogo Mano Vamos que vamos A gente vem pra cá Beleza Ó Aqui já não tem cama E aqui é o pink O pink tem cama ainda, velho Então tá, bora Vamos eliminar o pink aqui da partida E E Falou Boa Tá, espera que ele não renasça rápido Eu vou ficar triste Tá Foi eliminado Ele Deslogou da partida GG Já facilitou aqui pra gente Bora que bora Mano Na moral Dá like nesse desafio Que foi insano, né A gente jogou uma partida aí Putz Sem usar a loja E Uma partida agora Jogando com a loja Pra vocês verem a diferença O jogo flui Né, mano O jogo é mais fluido Não tem mais aquele bagulho Ixi Vou ter que matar aquele cara Pegar a espada dele Pra sair ruxando É uma loucura, velho É uma loucura, tá ligado? Bom Vermelho tem, não Deixa eu ver Falta o azul e o verde Ô Noah Tá Vamos que vamos então No azul e no verde Let's go Let's go Let's go A gente vem pra cá Tem mais aqui Vou comprar um full diamond Mano Já vou usar meu parapente Pra matar logo esses malucos aí Let's go Ah, queria ter derrubado ele De um jeito bonito Mas não deu certo Tá, a gente vem aqui Boa 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 Fechou E aí, irmão Beleza? Mas engraçado Quando eu quebra a cama Ele começa a andar tipo Ferrou, tá ligado? Boa Fechou O outro ali também Já vou matar Boa E Quase que eu ganho Quase 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 que eu ganho Boa E aí, mano Beleza, véi? Sobe na Naples Boa 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 E Uê Já chega, galera Mesmo com o mouse quebrado A gente fez o desafio De jogar sem a loja E ganhamos de novo Aqui também Com o mouse quebrado Sei lá Se tem o mouse quebrado É o jogo Jogamos aqui com a loja funcionando E deu muito certo Desculpa, meu cachorro Tira o dano louco no vídeo Mas é isso, cara Lembrando que daqui a pouquinho Essas oito horas Tem live sorteando Gift Card Não percam Tá bom, cara Vai ser muito simples Participar do sorteio Então não perca É mais, galera Dá muito like Tamo junto Valeu Se teve mais dois vídeos 11 horas e um e meia Hoje no canal Não perca Só vídeo top Beijo